Morena Me beija, me rola o mel e vai embora Se eu pudesse voar como um passarinho Iria fazer meu ninho onde você mora Se preciso fosse eu ia no fim do mundo Pra pousar de manhãzinha em sua janela Pra te despertar cantando canções de amor Meu anjo, meu colibri, minha aquarela As ondas dos teus cabelos parece o mar Que exposto a bater no vento ficam tão lindos Tu tens o brilho da lua na primavera O canto de uma sereia no paraíso Quiseras ser seu amor Quiseras ser seu querer Te dedicar meus carinhos A minha vida e o meu viver Quiseras ser teu amor Quiseras ser teu querer Te dedicar me carinhos Toda a minha vida e me viver Se preciso fosse eu ia no fim do mundo Pra pousar de manhãzinha em sua janela Pra te despertar cantando canções de amor Meu anjo, meu colibri, minha aquarela As ondas dos teus cabelos parece o mar Que exposto a bater no vento ficam tão lindos Tu tens o brilho da lua na primavera Brincando de uma sereia no paraíso Quiseras ser seu amor Quiseras ser seu querer Te dedicar me carinhos A minha vida e o meu viver Quiseras ser teu amor Quiseras ser teu querer Te dedicar me carinhos Toda a minha vida e me viver Temeu Amém